Amanhã Amanhã Será um lindo dia Da mais louca alegria Que se possa imaginar Amanhã Redobrada força Pra cima Que não cessa Adivindar Amanhã Mas Nenhum mistério Acima Do ilusório O astro rei vai brilhar Amanhã A luminosidade Alheia a qualquer Vontade A de imperar A de imperar A de imperar Amanhã 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 O que existe é um grave Seja Amanhã Apesar de hoje Será a estrada Será a estrada de surgir Pra se criar Amanhã Amanhã Mesmo que uns não queiram Será de outros que esperam Ver o dia arraiar Amanhã Ódio Ódios aplacados Temores abrangados Será pleno Será pleno Será pleno Será pleno Amanhã 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 Obrigado.